Muito bem, vamos chamar quem entende de mercado de commodities, que é o professor Maurício Belenello no ar mercado de commodities, Davi. Senhor Maurício, boa tarde. Temos que apertar o cinto de segurança? Fala, João. Boa tarde. Boa tarde. É todo o vinhente do Tempo e Dinheiro. Na verdade, não, João. Por enquanto, vou ser muito sincero, como eu comentei na sexta-feira, né? Depois que saiu o dado do USDA, do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, é a partir de terça-feira que a gente tem alguma noção melhor de para onde os preços vão, né? Como você mesmo falou, o algodão super pressionado para cima, né? E os demais, nem tanto. No caso da soja, como eu até comentei ontem, R$13,50 é um preço relevante de fundo, né? O preço que ele não pode perder, a soja em novembro, pelo menos, agora eu vou falar da soja maio, né? Que é a nossa soja. A soja maio não pode perder 13 dólares, João. Se perder 13 dólares, a gente deve encontrar em 12,50, 12,40. Eu não acho que será para tanto. Essa não é a minha percepção agora. Mas, tendo em vista a força que o petróleo não está tendo para subir, sinaliza mesmo uma queda no consumo global, de forma geral, em linha com o que a gente vinha falando das percepções de recessão se avizinhando no mundo inteiro. Então, a soja nesse sentido, o trigo, o milho, eles não vão ficar alheios. Se o mundo inteiro está desacelerando, o consumo, inclusive, de alimentos também cai, né? E, portanto, por enquanto, o preço está só respirando um pouco, mas isso rememora, porque não custa nada falar disso, de que quando boas oportunidades de preço aparecem, você tem duas escolhas, ou abraça ou torce. Pois é, mas assim, né? Vamos lá dar um olho chato, né? Infelizmente, a gente tem que fazer isso, né? Porque, quando o preço estava 17,10, a gente falava aqui, a gente recebeu pedradas, a gente tentou dominar o chat. Não, vocês estão querendo... Nós não estávamos querendo nada. O Maurício nem devia estar aqui, ele tem que trabalhar, vamos dizer assim, né? Ele está aqui porque, por um pedido meu, é meu amigo. Agora, assim, é fácil para o produtor assegurar os melhores preços que passam na sua frente? Não hoje, né? Hoje, agora, sei lá. Aí, eu vou perguntar isso para o Maurício, se ainda dá para fazer negócios hoje. Mas, quando os preços estiveram passando, você não tinha que vender ou comprar nada. Era assegurar no papel, como faz seguro de carro. No caso de milho e boi, pô, é em reais, na B3. Se você se esforçar, você não precisa de ajuda de ninguém. É uma moleza, é só você aprender, é que nem andar de bicicleta. Será que eu estou sendo muito veemente, professor? Não, você está sendo categórico. Eu gosto de gente que é categórica, porque, no final das contas, graças a Deus, João, a gente pode retornar aqui, porque a gente não está incluído na patota que quis fazer os agricultores acreditarem uns 250 reais a saca. Porque esse pessoal, literalmente, agora sumiu e quem ficou com prejuízo foi o agricultor que acreditou. Fazer defesa de preços, acreditar em preços melhores, é uma oportunidade de qualquer um. Você pode acreditar no que você quiser. Ah, que vai para 500 reais, vai com Deus. A pergunta é, o que é que você vai fazer? Porque, de novo, a 200 reais, quanto sobrava no seu bolso? A 190, a 180, quanto sobrava no seu bolso? Esse valor era bom? Você podia muito bem ter um dia falado assim, ó, pode ser que vá a 250, mas pelo menos esse mínimo aqui eu quero. Faz o que a gente chama de uma estratégia de piso, uma trava de baixa, uma compra de uma pute, a venda no físico, uma operação a favor da alta, o que você quiser. Porque, no final das contas, João, depois, todo mundo é gênio. Hoje, todo mundo já sabia que a soja não ia a 250 reais. Hoje, diferente do que falavam há dois meses atrás, todo mundo pode. Se eu, que nunca plantei um pé de soja na minha vida, vivo disso há mais de 10 anos, o agricultor, e digo isso hoje, do alto de ter mais de mil alunos do agro, pessoas do agro que entendem das dinâmicas de soja muito melhor do que eu, têm e, geralmente, se dão muito melhor do que um especulador, como é o meu caso, nesse tipo de operação. Mas precisa querer, precisa aprender. Obrigado.